No que concerne a qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos nas relações de consumo, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dar-se-á objetivamente, na modalidade do risco-atividade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14, parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.